Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Armadura, espada, rei ferreiro quem forjou Entre cordas e correntes minha alma é quem voou Daquele que vem à frente, pai e filho eu também sou Mas o que que eu sou? Música Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Armadura, espada, rei ferreiro quem forjou Armadura, espada Entre cordas e correntes minha alma é quem voou Daquele que vem à frente, pai e filho eu também sou Mas o que que eu sou? Alapê! Respeito aos ancestrais, quem vem antes de nós Alapê! Da semente somos fruto da nascente, somos nós Respeito aos orixás, mestres e tradição Alapê! Ao lugar onde eu nasci, a quem dei obrigação Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Para pedra eu sou Sou de carne e osso, mas também de ferro eu sou Sou em os tambores, nosso rei já trovejou Sou em o results, sou em o nosso rei já trovejou Nós damos de voz a ele, nosso rei não se enfocou Pra fazer valer justiça é só gritar o calmo Cadê esse pé? O que é que eu sou? Amapê! Respeita os ancestrais Quem vem antes de nós? Amapê! Da semente somos fruto, da nascente somos só Amapê! Respeita os orixás, amapê! Mestres e tradição, amapê! Ao lugar onde eu nasci, há quem deu obrigação Oh, 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 oh Sou de carne e osso, mas não venha me testar Sou de carne e osso, mas não venha me testar Se quiser saber meu nome, não precisa perguntar Se quiser saber meu nome, não precisa perguntar Sou o sopro dessa vida, tudo o que fui no ar Peça, 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 Deus do céu, ame, o pai, o xalá Mas o que é que eu sou? Alapê! Como eu me chamo? Alapê! Fogo me chamou? Alapê! Se não sabe de onde veio, eu sei bem pra onde Alapê! O sorriso da criança? Alapê! 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 Branca areia do deserto, sou o brilho do ouro Alapê! Tudo o som que ilumina Alapê! A majestão do baobá Alapê! Ai de tudo eu tenho um poço O que há e o que não há Alapê! Pela vida vou tocando Alapê! Entre gente e orixás Alapê! Peço forças ao vento, a terra e ao mar Alapê! 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 Al Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.